Em novembro, o programa Nota Paraná entregou prêmios de R$ 5 mil para entidades sociais de 21 cidades aqui do Estado. A nossa equipe foi conferir como o prêmio faz a diferença em uma das instituições contempladas. O Instituto Fica Comigo tem sedes como esta no bairro Jardim Botânico, outra no São Lourenço, em Curitiba e em Colombo, na região metropolitana da capital. E conta com 11 voluntários e 10 funcionários. Atualmente, são 275 cães e gatos na instituição à espera de adoção. Em mais de 12 anos de existência, a organização não governamental já resgatou cerca de 8 mil animais. O Instituto é uma das 37 instituições de todo o Estado contempladas com os recursos do Nota Paraná. O prêmio de R$ 5 mil deve ser utilizado na reforma do local. Já foram construídos os canis para os cães, melhorias devem ser realizadas nos espaços para abrigar os gatos, uma clínica está sendo feita no espaço e terá consultórios e instalações para atendimento. Assumimos um imóvel que havia sido vandalizado, então a gente precisa reformar tudo, desde instalação elétrica, hidráulica, piso, tudo. Ao todo, o Nota Paraná entregou mais de R$ 2 milhões em prêmios no último sorteio. Além das instituições, também foram premiados os paranaenses que colocaram o CPF nas notas fiscais durante as compras. Neste mês, os prêmios maiores de R$ 100 mil e R$ 50 mil saíram para moradores de Tijucas do Sul e Bom Sucesso do Sul. Prêmios de R$ 1 mil contemplaram moradores de 44 cidades. Para concorrer, é preciso estar cadastrado no site notaparaná.pr.gov.br.